Eu não quero estar aqui Eu não quero estar assim Sinto-me só contigo Perto de mim Não sou quem já soube ser Não consigo entender Sinto-me só Mas estou agarrada a ti Os meus dias passam por passar E as noites deixam de abalar Prefiro largar Prefiro partir Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Para ser eu Eu por mim Não quero forçar mais Não dá Eu tento mas não sou capaz Quero ser eu Eu por mim Eu vou tentando não pensar Mas sinto o mundo a desabar O que é feito de nós Não sei o que é feito de mim Eu fiz de tudo para mudar Tudo para nos salvar Mas sinto-me só Mesmo estando Perto de ti Os meus dias passam por passar E as noites deixam de embalar Prefiro largar Prefiro sair Deixa-me seguir em paz Deixa-me seguir em paz Eu por mim Não tenho mais para dar Nem forças para me aguentar Não vou em vão Mas vamos ficar por aqui É melhor assim Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Quero ser eu Por mim Deixa-me seguir em paz Não quero forçar mais Não É melhor assim Quero ser eu Por mim Não quero forçar mais Não quero forçar mais